A mobilidade elétrica tem impulsionado a formação de novos técnicos de manutenção. Até porque se você tem uma nova tecnologia chegando, tem que ter gente para conseguir trabalhar com isso. Especializados para lidar principalmente com as baterias. Os técnicos preparados para manutenção nos elétricos aprendem a reconhecer os riscos. Complexidades de cada parte do veículo e também os equipamentos de proteção individual. EPIs que não eram necessários para os veículos a combustão. Como luvas que suportam até mil volts e evitam o choque. Outra diferença é que normalmente os técnicos trabalham em dupla e tem treinamento também para primeiros socorros. E se for o caso de uma manutenção específica em uma célula da bateria, onde já tem a necessidade de remover a bateria, abrir a bateria e fazer a substituição desses componentes, somente o técnico que passa por uma formação de aproximadamente 400 horas, será o técnico habilitado a fazer essa intervenção. Um desafio para as montadoras é ter profissionais preparados. Por isso, uma saída é a parceria com o SENAI, que recebe também jovens aprendizes de instituições sociais. Hoje, o que nós mais vemos entre as funcionárias é a busca por um profissional. Porque hoje, infelizmente, o setor automotivo não tem muitas pessoas que querem realizar esse tipo de trabalho. E o mais bacana também é que, dentro desse projeto, eles ficam na escola, onde eles têm toda a parte de estudo dos veículos, desde a parte teórica até mesmo a parte prática. E durante dois dias da semana, eles estão na concessionária. Então, eles já são técnicos, já estão sendo técnicos que estão sendo implementados dentro da concessionária, fazendo todo o processo de aprendizagem. junto com um técnico que já é formado por nós aqui no SENAI.